O governo de Mato Grosso do Sul mudou a tributação do imposto sobre a circulação de mercadorias de serviço, o ICMS, da energia elétrica. Com isso, a conta de luz vai ficar mais barata. Nesses tempos de economia instável, o trabalhador brasileiro tem feito de tudo para economizar. Na conta de luz, não é diferente. Nas ruas de Três Lagoas, a população tem na ponta da língua de como um comportamento diferente ajuda a economizar na energia elétrica. A gente tem trocado as lâmpadas, né? Porque estava vindo bastante energia, né? Na minha casa eu gasto 400, 400 e pouco. Então, tem que orientar as crianças, né? Não deixar aceso, ventilador, ar-condicionado, sair do quarto, fica tudo aberto. Então, a gente tem feito isso. Cortando muito os gastos e é o que vai fazer na vida. Evitar deixar a luz acesa, televisor? Acesa, televisor, a tomada ligar, tudo. Tido tudo da tomada. Bom, me economizando mesmo, né? Cortando o ar, procurando ligar. Em vez de ligar um ventilador, ligo dois. Mas evito o ar um pouco mais. Evita também deixar a luz acesa, o televisor? Sim, sim. Tudo desligadinho na tomada também. Ajuda bastante. Mudanças no comportamento e alguns hábitos ajudam a economizar. É o que ressalta a especialista de eficiência e energia elétrica, a Virginia Fortes. Nas atividades cotidianas da nossa residência, nós podemos ter mais atenção no uso dos eletrodomésticos. Pequenas mudanças de hábito podem promover uma maior economia de energia. Então, quando você for usar, por exemplo, um chuveiro elétrico, se a gente colocar o cursor na posição verão, ele vai economizar até 40% de energia. Os equipamentos que mais consomem energia são os que possuem a maior potência. E geralmente são equipamentos que vão gerar muito frio ou calor. Então, no caso de uma residência, esse consumo maior seria de chuveiro elétrico, ferro de passar, tostadores de pão, que são equipamentos que geram calor. O ar condicionado que gera frio também consome bastante energia. Evite abrir e fechar a geladeira com frequência. Todos os alimentos devem ser retirados de uma só vez e colocados novamente na geladeira. A borracha deve estar em bom estado de conservação. Borrachas ressecadas deixam o ar frio escapar para o ambiente. Na cozinha é importante também observar micro-ondas, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos que ficam ligados mesmo quando não estão em funcionamento. O ideal é tirar esses equipamentos da tomada. A boa notícia é que a energia elétrica no Mato Grosso do Sul vai ficar mais barato para os consumidores que utilizam mais de 201 kilowatts hora. Isso porque o governo mudou a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. De acordo com a companhia que administra a energia elétrica aqui em Três Lagoas, essa redução será de 6,15%. Ou seja, uma família que gasta até R$ 200 de energia elétrica, o desconto será de R$ 12,70. No final, essa conta sairá por R$ 187,70. Antes, no estado, praticava três tipos de cobrança. Com a mudança, todos passarão a pagar 17% de ICMS na conta de energia, independente do consumo. Vale ressaltar que a mudança do imposto não afeta consumidores de baixa renda que são beneficiados com a isenção da tarifa. Nas ruas, a notícia sobre a mudança da cobrança do imposto agradou. Olha, eu acho que ajuda, né? É uma boa, porque é muito alta a energia, né? Não tem condições. Se o trabalho, você ganha e quase não dá para pagar energia daqui a um dia. Ah, com certeza. Para ter certeza que sim. Com certeza. Foi perfeito. Já deveriam ter tomado essa medida muito antes.